Tose, tu dás mais dor de cabeça que eu sei lá. 5 coisas que o público não sabe sobre ti. Prato favorito, sem ser mulher. Prato favorito? Pode ser bacalhau. De qualquer maneira? De qualquer maneira. 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 Muito bem. Então, e diz-me lá uma coisa. Tu és uma pessoa que dorme com o que é vestido? Normalmente, nada. Portanto, tudo... Sim. Acho que... Dá mais a jeito, não é? Sim. Dá a jeito. Mais coisas que o público não sabe sobre ti. Qual é a parte do teu corpo que tu gostas menos? Gosto menos? Gostas de tudo? É o que eu tenho. É o que tenho que preservar. Portanto, não... Pronto. E qual é que gostas mais, então? Não tem todos. Graças a Deus, portanto. Como é que gostas mais? Epá, queres-te dizer mesmo? Não. Não quero, porque eu posso deduzir qual é. Vou-te fazer a última pergunta. E um bocadinho discreta. De vez em quando, ainda te lembras da Catarina? Sim. Com carinho. Sim. Mas falaste com ela? Falei. Hoje em dia ainda falas com ela? Sim. Que lá falam. E nunca se cruzaram. O que ela faz em 10 de fevereiro, isso tudo. Olha, dão conta-me lá que eu não sei. Ah, dão conta-me lá que eu não sei. Ela sempre ficou com o Manelo? Não. Não ficou. Depois acabaram. E tu não entraste em ação? Não. As coisas têm o seu timing certo. Não era o timing. Ela está cá. Eu estou no Porto e não aconteceu. Normal. Viram que... O semblante, não é? Sentiram. Sentiram comigo. Isso ou eu sou o que estou a imaginar. Bom, Tosé. Bom programa. Eu vou ver com toda a atenção. Tenho muitas saudades de rever esse programa que foi genial. E espero que tu deites uma lágrima porque senão o programa não vale a pena e a pessoa esteve a ter trabalhos para nada, tá? Pois é, eu depois venho. Vou tentar. Força. Força. Dá-lhe com alma.